Por que só aparece assim na hora errada E nessa hora não sei fazer nada Se te aceito eu complico toda a minha vida Por que? Tinha de ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino Meu destino é me perder Será que tem saída? Por que? Tudo passa na vida e pude aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte de enfraquecer Se com ela eu desejo você Por que? Por que? Me deixou e maldício Por que? Fiz meu porto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por que? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Por que? Por que? Eu te quero mais ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino Meu destino é me perder Será que tem saída? Por que? Tudo passa na vida e pude aprender Só não passa o amor que eu sinto por você É forte de enfraquecer E se com ela eu desejo você Por que? Por que? Por que? Me deixou e maldício Por que? Fiz meu porto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por que? Por que? Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Você O que? O que fazer? Por que? Me deixou e maldício Por que? Fiz meu porto seguro em você E você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Você Se eu já não quero mais te querer Nada meu quer me obedecer E agora me dê opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro louco amor Você E eu Você Amém